Então pessoal, aqui ó, vou fazer um swatchzinho, aqui o heroine, que realmente é um roxo muito lindo, e o plume, que ele é um pouquinho mais cintilante, ele é um pouquinho mais aberto, mas que no lábio, você consegue ver com o lápis, tudo que fica igual. Então, tá aí a nossa versão baratex, super irmã gêmeo do heroine, o plume da Maybelline. Que lindo! Então gente, esse lado aqui, meu lado direito, que eu passei o heroine, do lado esquerdo eu passei o plume. Qual a diferença? Ele é um pouquinho mais claro, né, do que o heroine, mas por ser uma versão baratex dele, eu acho que eu paguei 18 reais, tá valendo, né? Ficou bem parecido. Ó, ficou bem parecido mesmo. Gostei. Então é isso gente, eu comprei na Droga Raia, tem esse aqui, mas tem na Panvel também, e dá pra comprar pela internet. Eu paguei 18 reais, se eu não me engano, foi 18 reais, e super parecido, gostei. Ó, ele é bem... bem parecidinho mesmo. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo dupe, do batom heroine, que tá fazendo o mó bafafá aí no mundo fashion. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, favorite ele, clique em gostei, dá um joinha aí pra mim, se inscreva no canal, e siga a gente nas redes sociais. Um beijo, até a próxima! E aí 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 E aí